Salve rapaziada, beleza? Partida ranqueada, vou jogar de Harley e outro personagem não sei. Vai ser duas partidas hoje e vamos lá cara, vou jogar aqui. Tive que pegar mago né, foi o único mago aí que deu pra pegar nessa composição. Eu teria que pegar um mago que tivesse escape por causa do engage dos caras. Então, a Kagura, o Lancelot, o Rubi, a Kai. Se eu pegasse um mago que fosse muito lento, simplesmente eu não ia conseguir jogar. Vamos jogar aí com o Harley no mid. E aquele padrão né, já tá ligado. E tem da selva no início, o cara aí falando salve salve, é nóis. Deixa eu ver aí quem que é, a Rubi ó, o Rick, um salve aí pro Rick mano. Vamos começar aqui no mid. Sai, 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 retira daqui cara. Mano, sai fora daqui rapaz. O que é aquele cara aqui ali? Ah, o cara tá trolando, eu acho hein. Jesus amado. Vamos lá. Ele vai dar o last hit né. O cara, o cara veio de caçar. É, essa aqui vai ser trahard hein. Essa aqui vai ser difícil, ó. Pra você ver, o cara agora é nível 3 já. Mas por que o cara pegou meu... Meu buff, manja? Sentido nenhum isso aí cara. Tô no nível 3 ainda. Tem que farmar bem né. Tô no nível 3, não tenho nível 4 pra fazer o combo. Deixei em cima. Vamos lá, vou continuar o farm aqui. O cara agora sumiu. Nossa, eu resetei o bicho, joguei o que sei. Sem o buff é embaçado né cara. Porque olha minha mana, eu vou ter que voltar a base. Vamos farmar aqui, bater um pouco na torre. É, não vai adiantar nada eu bater em torre cara. Sou mago nível 5, eu bater em torre não vai dar em nada. Deixa eu tancar aqui. Vamos tentar gankar os caras. Já voltei, morreu né. Errou a explosão. Já era, eu vou voltar lá. Ah, jogar solo. Olha o que o cara falou hein. Jogar solo, então não espere que ajude. Então beleza, Jorhead. Você vai e vem rapaziada. Minha vontade é que esse cara aqui não recebeu essa estrela. Ele tem que caçar. Cara, ele deu o last hit de novo no... Nossa, eu tô zoado também. Deixa ele dar o last hit. Ele está sob atacado. Eu vou lá pra... Tô jogando praticamente aí, o cara tá deixando um mid. Sem a... Sem o... Sem o buff, cara. Não faz sentido nenhum isso. Sendo que eu sou do time dele, né. Então se o cara deixar o buff, eu vou dar uma estrela pra ele. Tipo... Nossa, travou tudo. Os caras jogaram bem, mas deu muito lag aqui. Eu dei o death pra frente, não sei se vocês ouviram o barulho da cartola. Soltei ultimate, só que não saiu. Acho que agora que deu bom, hein. Maluco, pega tudo aqui, velho. Vamos ficar lá, deixar ele na torre. Ele vai entrar pra dar o last hit até no mínimo. Olha lá, ó, viu? O bicho vai focar essa esse cara aqui. Eu não ent... Ó, rapaziada, nunca façam isso, tá? Ah, eu tô solo, então eu não vou jogar pro time. O cara é do seu time. O jogo é 5 contra 5. Se você pensar assim, simplesmente você vai perder todas as partidas. Destruir a torre aqui. Vamos usar o Cura aqui pra regenerar a mana, tá? Vamos dar um rolê. Olha, pra você ver, o primeiro eu fiz o item da selva. Cara, eu não estoquei nada do item da selva. Vou tentar pegar aquele Akai, hein. Aqui é Febre de Kill. Valeu, falou. Não adianta eu fazer nada ali, não vou arrumar nada, né. Vamos ver se eu consigo entrar lá e sair. Hum, errei o last hit. Akai tá chegando. Tartaruga feita pelos caras. E o Joe Hedge lá na Disney. Vamos ver como tá a situação aqui. Vamos voltar, porque também não vou conseguir me matar, né. Os dois estão aqui. A Roby tá provocando, beleza. Nossa, aí eu tô aqui bem. Aí eu vou voltar até a base. O Yelos vai tancar lá a torre no topo. Cara, olha o Joe Hedge, cara. Fez o item completo da Jungle. Já fez metade de tanque. Vamos, Lolita. Pula nele, Lolita. Vou pegar, vou buscar, hein. Essa é a Lolita na Disney. Vamos subir lá no topo, lá, porque minha Ultimate já tá recarregada. Beleza, ele gastou. Não matei. Falta um hit pra matar, né. Beleza, conseguimos matar. Vamos esperar os caras por aqui. O Lapo já tá aqui. Agora sim vai dar bom. Consegui matar. Consegui matar. Vamos estar recuando, porque a Roby tá vindo também, né. Eu não sei se a Fanny tá com o buff. Na verdade, a Fanny tá morta. Porque eu não consegui praticamente fazer nada. O Joe Hedge tá full de Disney ainda. Não, Akai. Assim não vai, né, Akai. Tem que pular e petrificar pra catar. Tchau, mãe. Vai com Deus. Cuidado, hein. Vamos farmar. Continuar o farm tranquilamente. Beleza. Agora vamos ver se tem alguém na jungle. Os caras se mataram. Vou levar aqui, né. Beleza. Vamos bater um pouco na torre. Só que nós aí perdeu o mid. Tem que voltar lá, porque eu acho que nós aí perdeu o mid. Não vai dar tempo, né. É, foi uma escolha aí. O topo pelo mid. É uma escolha sempre errada aí. Se tiver como pegar o mid, pega o mid. Beleza, rapaziada. Então topo em vez do... Do mid jamais. Sempre proteja o mid. Porque o Manjus Minion vai mais rápido pra dar GG. Nossa, eu tô lento nessa partida, hein. Normalmente eu pego uma kill por minuto. Gastou o dash dele, hein. Nossa, quase morreu já. Vamos matar o Akai aqui, ó. O Akai tá morto. Vamos sair fora. Nossa, morri agora. Agora morri. A Ruby conseguiu acertar bem no limite da ultimate dela. E a Ruby tá fazendo ataque também. Atirou bastante HP. O Jailhead não participou de uma batalha ainda. Nenhuma, hein, rapaziada. Praticamente aí todas as TFs tá com a menos nas TF. Ó, pra você ver a ordem de ouro, ele tá com 8k praticamente aí. 2k acima de mim. Porém, o cara não ajuda nada, né. Ele farmou, farmou, só que não levou topo ainda. Levou o bot, na verdade. Não levou o bot. Não fez nada, praticamente. Só ficou limpando os Minions. Vamos dar um rolê aqui. O Jailhead tá ali no mato. Cara, não starta uma, né. Isso aí, fora que a Ruby quer pegar aí, ó. Vamos ver aqui. Belo combo dos caras. Consegui matar, beleza. Agora sim, deu bom. Matei os dois. Os caras estão falando que estão com lag. Vamos jogar outra partida, tá, rapaziada. Aí o Akai tá fudido, hein. Nossa senhora, ele deu um KS maroto ali, hein. Deixa eu ver os itens dele. É porque ele só fez... Ele fez dois itens, né, de... Parece dois, dois. Meu Deus do céu, mano. Eu espero que seja zoando, né, mano. Não tão irônico, porque... Se eu falar que esse time aqui é dois, dois, pelo amor de Deus, mano. Não dá, não. De caso, o time aí falando que tá trio... Acho que dá pra fazer o líder já, hein. Vamos formar todas as... Não sei o nome desse daqui, né. Mas vamos formar aí os minions. Já era, eu consigo solar o líder. Ele tá aqui, ó. Eita Jesus. Viu o dano ali? Tem que jogar safe ali, porque... O bichão tá forte, hein, o Lapo. O Lapo dos caras tá com muito dano. Ela pulou pra cá, como eu imaginava. Não deu pra matar a Ruby, faltou pouco. Aí sim a Fanny jogou... Bem. Pra levar a torre aqui. Tem como, né. Vamos bater na torre. Beleza, a torre caiu. Opa, vamos sair fora, cara. Eu vou acabar morrendo. Nossa senhora, o Lapo tá gigantesco, mano. Isso que ele nem matou muito, hein. Isso que ele só tá jogando recuado ainda. O Lapo joga muito bem. O moleque joga... Tem várias partidas, eu acho, com o Lapo. Deixa eu limpar aqui. Agora sim, vamos puxar o líder. Fazer o líder o mais rápido possível. Last hit é meu. Opa, Ronaldinho agora. Vou puxar aí, eu imaginava. Vamos sair fora. Posso entrar e sair, hein. Vamos sair fora. Fox, Lolita, GG. Ah não, vai ser duas partidas não, rapaziada. Já passou mais de 14 minutos. Vamos sair daqui. Ia ser duas, mas... Muito longa, muito longa. E vai dar... A outra pode ser longa também, né. Vai dar praticamente uma hora aí de vídeo, não compensa. Tentar focar os caras aqui, mas tá difícil. Nossa senhora, vamos... O que que fizeram, cara? Jogaram logo um lance... Trahard aqui em cima de mim. Opa, surrei a torre e meti o pé, hein. Nossa senhora, a passiva do Lapo é muito boa, cara. Quando o cara sabe jogar de Lapo, é outros 500, né. Eu tô fidado. Posso até tirar o item da selva. E fazer o da... É, vou fazer isso aqui por enquanto. Depois eu faço asas sangrentas. Depois eu faço as asas. Vou ficar só segurando. Depois eu só bater a torre e cair. E destruir o Nexus, né. Aí eu quase acabo trolando, hein. Faltou pouquinho pra trolar. Mas eu vou focar o Nexus aqui. Não deu muito bom. Vamos recuperar a vida. Vamos sair fora. Vamos lá, o Lapo e o Petrificar. Super Minions em todas as rotas, né. Uma hora os caras vão entregar. Uma hora os caras vão entregar. Vamos dar um rolê. Até o líder chegar. Hum, quase, cara. O Akai me pega. Vamos voltar. Nossa, tá complicado, hein, rapaziada. O pessoal tá segurando até o... Até o último, hein. Assim que é da hora o jogo, ó. O cara não... Não dá suspende, tá ligado? O cara tá segurando. Falta mais um pouquinho, mas... Os caras estão tentando focar hard. Só que, mano, só que Harley é muito bom, cara. Harley consegue entrar e sair, né. Então, é um excelente mago, cara. Se fosse outro mago, provavelmente eu já estaria morto lá. Se fosse Cyclops, Odete, qualquer coisa assim do tipo. Focou o tanque. Os caras não vão pular aqui. Vamos segurar. Dá pra fazer o líder, hein. Porque eu consigo segurar os caras aqui. Enquanto os caras vão ficar defendendo aqui. Robi errou. Droga. Fui focado, só que os caras não vêm na caia... Não vêm na caia do Akai, né. Deu ruim aqui pros caras. Jesus, olha o dano do Lancelot. Um hit me mata. GG. Os minions entraram aqui, eu dou GG. Bater aqui agora. E é isso aí, GG. Nossa, demorou, hein. Mas parabéns pros caras lá, velho. Os caras seguraram muito o jogo, velho. Ia jogar duas, nem vou jogar, tá. Mostrar o número de dano. Eu sei que vocês estão cansados de ver de Harley, mas eu tenho que pegar a Harley pra ele estar subindo de elo, cara. Senão, não tem como. Então é o número de dano. Vou reportar aqui o Dialhead pro jogador inexperiente. Porque praticamente você fala que não vai ajudar o time porque você tá na solo que é loucura. Beleza, rapaziada? Tamo junto, você assistiu até aqui. Muito obrigado, forte abraço, valeu e é nóis. E aí